E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste Day, último dia na terra galera E hoje nós vamos abrir novamente aqueles 3 baús lá do saguão e vamos ver se a gente consegue item raro lá Coisa boa pra gente quem tá precisando, tá galera? Mas antes de eu começar aqui a abertura aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês É muito importante o like pra poder ajudar o vídeo a subir, valeu? Não vai custar nada, não vai levar um segundo o like, beleza? Aperta o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E marca aquele sininho, vamos que vamos aqui pro vídeo aqui que o vídeo de hoje tá top Olha o que eu tô levando aí galera, ó, peguei os itens que eu tinha lá, né galera? Que sempre quando tem o baú aí eu tô invadindo lá pra poder pegar os itens, tá? Há muito tempo, desde quando comecei o jogo eu invado o bunker, zero o bunker lá E sempre tô juntando pra poder trazer pra vocês aí junto, né galera? Vamos lá, vamos direto aqui pro bunker aqui que tá faltando 3 horas pra resetar E vamos ver o que a gente consegue aqui de bom nesse baú aqui, né galera? Galera, tem um canal 2 aí, se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá O link vai ficar na descrição aí, valeu? Conto com o apoio de todo mundo aí que tá fechadão com o tubarão Então vamos lá, vamos esperar aqui que tá demorando um pouquinho depois dessa atualização aqui, galera E vamos dar uma visitada ali no nosso camarada ali Vamos dar uma porrada nele ali, ó Show! Podia até dar pra matar ele, né galera? Mas vamos lá, vamos com tudo aqui Chegamos aqui, galera, olha isso Vamos colocar os cartõezinhos aqui, ó galera Depois eu vou fazer uma farmadinha ali, porque a gente precisa dar uma farmadinha Beleza? Coloca aí, ó Vai vir aquele ali fraquinho ali Vamos ver esse outro aqui, ó galera, ó 25 itens aqui Do... Amarelo aí, ó Agora que eu reparei, galera Mudou aqui a imagem aqui do... Que ficava ali, né? Aquele papel ali com as imagens ali Achei da hora, galera Achei da hora ali Não tinha reparo sem detalhe não Outro vermelhão ali Sinistrão, boladão Beleza, olha isso Mais caixote aí pra gente aí E vamos lá, galera Vamos começar abrindo daqui E ver se vem coisa boa, galera Ver se vem coisa boa Olha isso, rapaz Isso aqui a gente joga pra cá, tá? Depois eu vou vir aqui pegar as paradas aqui Ô, não veio uma M16 Não é a modificada, tá? Vem uma parada de comida ali Achei da hora Essa aqui a gente joga pra lá A gente vai precisar, né? Comida ali a gente vai com aquela latinha ali mesmo Agora vamos no segundo baú aqui, galera Vamos ver se vem coisa top aqui Opa, olha isso Vem a roda na moto, galera Vem a roda na moto Pô, tá complicado, né, galera? Galera não consegue... Essa aqui a gente precisa Galera não consegue completar a moto Porque, fi, dá uma moral pra galera aí, que fi A galera precisa da moto Dá uma moral aí O jogo tá caindo por causa disso Se todo mundo ficar com a moto aí Vai dar bom, galera Vai dar bom Olha isso aí, ó, galera Pegamos a 12 aqui, ó Espingada Outra M16 também Achei da hora Beleza Agora vamos lá no... No outro baúzinho aqui, ó Vamos no outro baúzinho aqui Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente aqui Opa, galera Olha isso, ó Vem outra roda da moto Vem umas paradinhas aqui, ó A máscara aqui, ó Tinta preta, pá É, mais ou menos, né, galera? Mais ou menos Vamos pegar esse combustível aqui Eu acho que o combustível eu vou deixar aqui, cara Acho que eu vou deixar o combustível aqui Não vou pegar ele, não Veio aqui uma K modificada De 18 de dano Uma Glock 20 de dano E... Aqui tem uma K de... De... 15 de dano, né, galera? Olha isso Ó, agora mudou, ó Veio a roupa da SWAT, né, galera? Não tinha vindo no baú passado Essa daqui é modificada a M16 Show de bola É, galera Curti Só que veio duas peças de moto diferentes aí É iguais, né, cara? Podia vir uma parada diferente aí Pra vocês verem aí Mas veio iguais A gente tinha que trocar por outra coisa Eu podia... Quando não tivesse o clã Podia doar, né, cara? Eu tô cheio de roda aqui Tem um motor Tem uns que não tem motor Eu podendo doar o motor ali Já que eu não vou fazer nada demais ali Entendeu? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma farmadinha, né, galera? Vamos dar uma farmadinha aí E depois eu volto pra recolher os itens aqui Tá, galera? Vamos lá dar uma farmadinha Do lado de fora, tá, galera? Não vou farmar o bunker agora Porque não vale a pena Tem que esperar resetar E vamos que vamos Que a gente vai igual um louco Em atrás de recursos aí Fora aí, né, galera? Atrás de recursos que... Vamos aqui Vamos na... Na floresta nível 3 aqui Vamos na floresta nível 3 Vamos botar um correio aqui Beleza, show de bola Vamos com o porrete aqui, ó Eu vou trocar pelo fatão, cara Depois eu vou no porrete ali Vamos com... Vamos usar um negocinho desse aqui só Só pra poder encher ali E vamos lá, galera Vamos lá Diz aí o que vocês acharam aí do... Dos baús do saguão aí, tá, galera? Eu achei legalzinho, né? Mas poderia vir coisa melhor, tá? Mas... Podia vir circuito Podia vir coisas diferentes, né, cara? Podia vir aquele livrinho Medalhão Entendeu? Pra gente poder trocar ali no especialista, tá, galera? E... Vamos lá Eu tô... Tô buscando aí o... Tô buscando o... Segundo disquete, tá, galera? Vou buscar o segundo disquete aí Show de bola Vamos lá pela beiradinha aí Como a gente sempre faz, né, galera? Nossa estratégia aí Hehehehe E na grande maioria dá certo, né, galera? Dá certo Essa daí eu dei mole aí Tomei a cusparada lá do zumbi Mas... Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que ele vem na posição ali Que eu não tinha como sair, né? Eu dei mole mesmo Entendeu? Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo aqui Rapaz O gráfico desse jogo tá lindo, galera Tá lindo mesmo Ó, veio outro ali, ó Tá vendo? Ó, pegou na gente Isso daí quando ele vem pelo lado Aí complica, galera Complica, não tem jeito Hehehe Você tenta fugir Mas a gente arranca o cucurucu dele Só de sacanagem Caraca, o big ali Toma Tirou 20 de dano da gente, galera Hehehe Vamos meter o pé aqui, cara Esse big é carne de pescoço, cara Complicado pra passar por ele Beleza, tá maneiro Caraca, até ela começou a tremer aqui Malandro O bagulho ficou intenso aqui, cara Tem um evento aqui do Do vendedor, né, galera? Vamos no evento do vendedor aqui Vamos botar um correio aqui Vamos ver o que ele tem pra gente ali, tá, galera? E depois a gente vai pra pedreira nível 3 ali Vamos dar uma farmadinha aí, né, galera? Que vocês sabem que Ó, nunca mais apareceu pra mim aqui, galera O evento do navio O evento do contrabandista Eles tiraram Então agora o do navio não apareceu mais, cara O do navio era top, cara Eu pegava os recursos todinho lá sem morrer Sem gastar arma Era muito fácil mesmo o evento do navio E aí tem que não acabava mais, cara Impressionante Aqui sempre tira, cara Essas coisas que tá bom E... Coloca as paradas que tá difícil, né, galera? Coloca as paradas que tá difícil aqui Vamos ver aqui, ó Vamos colocar aqui Olha isso, corda Vou tirar um print aqui Corda e prego Pronto, tirei um print aqui Que daqui a pouco eu volto aqui E... Pega esses itens aí, tá, galera? Vamos lá, beleza Show de bola Vamos botar um dirigir aqui E vamos que vamos, né? Não era pra ser dirigir, né, galera? Era pra ser pilotagem, né? Pilotar Porque é moto, né, cara? Mas tá bom A gente não sabe como é que ela fora, né? Pelo menos eu Não sei como é que é lá fora, tá? Não veio mais nada pra cá Só tem ali Vamos lá Pedreira aqui Opa, 28 aqui, ó Vamos botar um dirigir aqui, galera Vamos botar um dirigir aqui Vamos gastar um combustívelzinho aqui Que a gente não tem... Miséria aqui não, galera Tem miséria aqui não E vamos lá Vamos com tudo Vamos colocar um entrar aqui E vamos lá, galera Vamos lá Eu tenho um vídeo pra fazer da Fortaleza Toma, né? Toma, seu otário Aí sim Caraca, veio outro, cara Que isso, cara? Os caras sacaram de pescoço, hein? Os verdinhos tá sinistro, hein? Pega fruta aqui, ó, galera Papo que eu já dei pra vocês Sempre pega fruta Tiver no seu caminho aí Pega fruta E rodeia tudo aí Pra você ficar de top aí Na parada aí, ó Já matamos três verdinhos, galera Veio outro aí, ó, galera Veio outro Dois Mete o pé Opa Três Por que que eu tive que meter o pé ali? Eu demorei a bater nele, né, galera? Vamos comer essa fruta aqui, galera Vamos comer essa fruta aqui 77 Tem que ficar ligeiro Porque se vê o cara da arma aqui Repara não Cachorro tá aqui do lado aqui E tá... Tá respirando Cachorro tá respirando, galera Beleza, vamos lá Vamos com tudo Passa aí, ó Tem uma frutinha aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar essa frutinha aqui Já vamos comer ela, galera Vamos comer ela aí Tinha que ter a opção de você já comer direto ela, né, galera? Sem ter que ela ir pro inventário ali Pro seu inventário ali Vamos lá, vamos lá Vem outro verdinho ali, ó, galera Vem outro verdinho ali Show Ele pegou na gente ali ainda Pô, brincadeira, cara Brincadeira Será que a Kefi vai colocar Banheiro aqui no... Nas florestas Ou só vai ser no bunker, cara? Na floresta Acho que teria que Mexer muito na... Na estrutura do jogo, né, galera? Toma aí, ó Toma Capota aí Toma logo com o cabo da... Do facão, né, galera? Toma logo com o cabo do facão Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo E não vem querer... Zumbificar a gente, não Que não dá, não, galera Podia ter uma parada dessa de zumbificar, né, galera? Podia ter uma parada dessa daí Porque... Igual no... Naquele jogo de tubarão aí Que eu tava postando um tempo atrás, né, galera? Ia ser massa mesmo O negócio de zumbificar Os bichos aí Beleza, vamos lá, vamos lá Zumbificar a gente, né? A gente podia, porra, de repente Ficar contaminado aí E ir morrendo aos poucos Depois que você... Que morresse Nascesse de novo na sua casa Alguma coisa desse tipo aí Vamos lá pegar esse candanço Por trás aqui, ó Dá logo uma facada nele Pum, já era Já caiu a cabeça dele Do nosso lado ali Show de bola Vamos ver que tem esse... Nessa paradinha aqui, galera Vamos pegar, galera Vamos pegar Tudo tem direito aqui Vamos comer aí, beleza Show E olha lá, olha lá Sacanagem, galera Sacanagem, ó Olha isso O cara veio por trás da gente ali A gente nem viu, galera É impressionante isso, né? Vamos comer uma... Uma fruta aqui, galera Vamos ficar full aqui Porque sempre é assim, né? Sempre que você... Pega tudo dele Joga pra lá essa parada lá Joga pra cá Joga pra lá Joga pra cá Joga pra lá Joga pra cá Joga pra cá Isso aí Show de bola, beleza Pegamos tudo desse otário aí Aqui pegamos tudo também, beleza Vamos direto aqui assim Aquele esquema que a gente faz Opa Já veio... Cuspir na gente, é? Já veio cuspir na gente Toma, sua otário Vai tomar três aí Antes de cuspir a segunda Já caiu de cara aí no chão Beleza Vamos abaixadinho aqui, galera Abaixadinho aqui, ó E vamos abrir aqui Esse cachote aqui Caraca, o grandão viu a gente, galera O grandão viu a gente Vamos ficar aqui, ó Cai na porrada com ele aqui, ó Isso aí, ó Beleza Isso aí, garoto Nossa espada saindo pro velho Ele mete o pé Aí não, parceiro Aí não Mais doente mata ele Show Arrancamos o cucurucu dele aí, ó Ó o cucurucu dele aqui Tinha que dar um bico no cucurucu dele Mas vamos lá, vamos lá Cartãozinho dele, galera Cartãozinho dele Joga pra cá Beleza Olha isso Vou morrer, galera Vou morrer Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ele veio quase que eu morri, galera Quase que eu morri aqui, rapaz O bicho tá caro no pescoço Gastei muito item aqui Mas tá maneiro, não morremos Vamos usar aqui 91 Vamos pegar a roupa dele Galera, olha aí Essa glockzinha aqui Beleza Vamos jogar pra cá A glock dele Vamos jogar pra cá Beleza Vamos jogar pra cá Na lata ali Na pedra E nessa parada aqui Show de bola Ficou bonito aqui Ficou bonito, galera Deixamos ele como Boladão ali Sem nada, rapaz Nossa faca Como tá, galera Vamos lá pegar aquele caixote lá Galera, vou pegar esse caixote aqui Tentar no sapatinho Pegar esse caixote aqui Sem chamar o Os outros zumbis Opa, não chamou Beleza Tem a raposinha ali Olha a raposa É, vamos pegar aqui Esses itens aqui Galera, é o seguinte Eu vou Encerrar o vídeo aqui Que o vídeo vai ficar longo, né, galera Vou encerrar o vídeo aqui E Vou farmar tudinho Que tem direito aqui, valeu? Pegamos o O boot da glock É glock mesmo, ó Glock 17 Show de bola Quase que a gente morre, galera Quase Mas valeu, valeu Tamo junto aí, galera Abração Foi